Oiê, eu tô num café. Hoje é meu meio dia de folga, metade do dia off, e eu só queria mandar um beijo pras pessoas que amam o Brasil, dizer que tá tudo bem, dizer que amanhã a gente vai viajar, a gente vai fazer uma viagem de seis horas de ônibus, a gente vai pra um J. Missing Temple, vai pra um templo J. Missing, uau, e a novidade sobre esse templo é a seguinte, é que os monges eles fazem um bota de desapego, e eles andam luz. Pois é, eu não sei ainda como é que vai ser essa experiência, se eu tô preparada psicologicamente, mas é o que a gente vai fazer no fim de semana, a gente vai viajar às seis horas de Bangalore, e a gente vai pra esse lugar, pra esse tempo, e aí no dia seguinte a gente acorda cedo, quatro e meia da manhã pra escalar uma montanha e pra assistir um puja, que é o puja J. Missing, do J. Missing, enfim, vai ser uma experiência exótica interessante, eu tomo um café, tomando um cappuccino, escrevendo umas poesias, e é isso, queria mandar um beijo enorme pras pessoas que eu adoro, que tão aí no Brasil, dizer que o destino é só o protesto, o que importa, é a viagem. Próxima semana vai ser pesada, a última semana de curso, muita arte marcial, quality paint, muita dança indiana, muito catacalho, E é isso, aprendendo bastante, tem aula de contexto cultural, fala sobre as diversidades desse lugar, né, a pobreza, a gente vai subindo muito a vida de um dia, também um pouquinho, enrola-se os 47 bilhões, ou seja, não tem muita vida de nada, e a gente vai descobrindo as coisas desse lugar, e descobrindo também a energia do lugar, né. Depois de Bangalore eu vou viajar pra Keralara, que é um lugar muito bacana, muito espiritualizado, é isso, o destino é só o pretexto, e o que importa é a viagem. Beijo, muito amor no coração, o amor é a energia mais renovável do planeta, quanto mais a gente ama, mais amor.